Vamos com mais informação, olha, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva comemora aniversário de 54 anos com homenagens a entidades e personalidades parceiras do Exército. O evento foi em comemoração ao aniversário de 54 anos da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, unidade responsável pelo Estado de Rondônia, Acre e o Sul do Amazonas. No total, são cerca de 3.500 homens que fazem parte da 17ª Brigada com unidades em Porto Velho, Guajaramirim, Humaitá, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para a gente é uma satisfação, na verdade é um aniversário, então todo ano nós comemoramos, mas ele encerra um ciclo de um ano de muito trabalho. 54 anos como Brigada, que é o Comando de Oficial-General, uma grande unidade responsável pelos estados de Rondônia, Acre e o Sul do Amazonas, mas na verdade a presença em Porto Velho começou há 90 anos, 91 anos. O comandante da 17ª Brigada destacou ainda a jornada dos 54 anos de muita história e dedicação. O nosso compromisso com o Brasil, primeiramente, com a nossa sociedade e também com aqueles que nos antecederam, que trabalharam, passaram pelo mesmo que a gente passou, ou pior, quem chegou aqui em Porto Velho com 33 homens em 1932, com certeza era muito mais difícil que agora. Então é mais do que nossa obrigação continuar trabalhando com dedicação, com comprometimento, para que a Brigada cada vez se engrandeça e responda às expectativas do Brasil. O general Luciano de Lima, que comandou a 17ª Brigada no ano de 2019 e 2020, esteve presente no aniversário de 54 anos e falou um pouco sobre a trajetória no Estado. A oportunidade que eu tive de conhecer o povo de Rondônia, de conhecer a cultura local, a história desse Estado maravilhoso e muitos amigos que eu fiz aqui. Então voltar à Brigada, depois de três anos de afastamento, é uma alegria muito grande. E eu mando meu abraço ao povo de Rondônia, à SIC TV, ao Évito Leone e sua equipe. Parabéns pelo trabalho de cobertura jornalística que vocês fazem nesse Estado. Selva! Na ocasião, personalidades importantes receberam a homenagem amigo da Brigada, como forma de agradecimento aos serviços prestados. O presidente do grupo SIC, o jornalista Everton Leone, foi um dos homenageados. Então é um reconhecimento para essas personalidades, né, que realizaram um serviço meritório. A gente, por exemplo, tem uma senhora que é uma servidora civil, se aposentou agora com 46 anos de serviço. Então ela também recebeu o diploma de amigo da Brigada, porque ela, afinal, passou praticamente a vida aqui desde moça. Então são essas pessoas, né, na verdade, entidades que a gente vai selecionando e anualmente a gente vai reconhecendo. Com desassombro total, para vermos triunfantes, na pátria o nosso ideal, valorosos vigias tenazes. Olha, gente, vocês viram aí, eu tive a oportunidade de participar desse ato solene, aniversário da Brigada, de instalação aqui no Estado. E foi um momento, assim, de rara emoção. Eu gosto muito dessas evoluções dos soldados do nosso exército, dos seus cânticos, das suas palavras de ordem. É muito legal isso. Então eu quero daqui parabenizar a todos. É impressionante. O evento foi marcado para sete horas e começou às sete horas em ponto, exatamente às sete horas. É a organização, é a hierarquia, é a responsabilidade que tem o nosso exército com aquilo que faz e com o que executa. Então foi uma festa muito bonita. Foi homenageado, vocês viram aí, o general Luciano Lima, e com muita justiça, ele que comandou até bem pouco tempo atrás a 17ª Brigada e foi lembrado a todo instante no discurso do general Matias. Aliás, o general Matias também de parabéns, um homem que tem zelado pela sua tropa, que tem procurado fazer o melhor, com um trabalho não só no exercício, como um homem do exército, e com a segurança da Amazônia, com a defesa da Amazônia, e das nossas fronteiras, mas também com a questão social. Então está de parabéns também o general Matias, que tem o comando da tropa e tem sido sempre muito gentil aqui. E eu tive o prazer de receber o título de amigo da Brigada e, evidentemente, consta ali o meu nome, mas eu estendo essa homenagem à SIC-TV pela cobertura, evidentemente, e esse reconhecimento da 17ª em razão disso, é a atenção que a SIC-TV tem dado para as ações da 17ª Brigada, que é um dever nosso como alguém que faz jornalismo e como alguém que reconhece o meritório trabalho do Exército Brasileiro.